Luto no humor brasileiro Raimundinha, na verdade o humorista Paulo Diógenes faleceu nessa última quarta-feira 14 Ele era super conhecido por ser o intérprete dessa personagem, principalmente em Fortaleza, no Ceará Mas com passagens em programas nacionais como Ratinho e também o Show do Tom O ator estava internado há alguns dias no Hospital São Camilo por conta de problemas pulmonares A causa do falecimento não foi divulgada De acordo com o G1, Luciano Lopes, que dá vida a Luana do Crato Confirmou a morte do amigo que tinha 62 anos de idade e fazia muito sucesso, principalmente no Nordeste do Brasil A personagem foi criada em 1988 E nos últimos anos, Diógenes, que já foi vereador de Fortaleza Apresentava, principalmente na capital do Ceará, o espetáculo Raimundinha é a Mãe, o Show Era lotado por turistas de vários lugares do Brasil Nas redes sociais, muitos atores e humoristas super conhecidos como Tom Cavalcante Lamentaram a morte desse grande artista brasileiro Acesse para caminhar